Música 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 Aê, sabe o que já aconteceu? Aê, o outro minuto foi a punta do mano Aê, sabe o que já aconteceu? Aê, o outro minuto foi a brilho O помô do chaco que se apanha Táim, ele, 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 ele E depois de dar o se marinha É o que já é da sua mulher Ahhhhhhhhhhhh Ahhhhhhhhhhhhhhhh Vai Jair Pegando essas mágicas Que é o palco de arco Chegar a cabo Que é o palco de arco Que é o palco de arco Mas cadê a nossa batiñeta que a nossa criançada? Vamos despertar essa criança que tem dentro da obra E aí Queridos agentes, cuidem da língua do mundo!